era bom vocês me jogam capim porquinhos da índia aí ó nosso bandinho e já tava crescendo de baixo comendo aqui em branco lá semana eu dou uma olhadinha qual é mais com fm que dá pra saber né mas eu tiro só pra frente onde está o macho o reprodutor padrinhos aqui né com ele que nasceu aí ó no canto é da preta aquela mancha branco marrom e castanha também está crescendo lá embaixo a gente dá muito chuchu para eles aí ó aproveitar a época né uma de chuchu chuchu brotado cacho de chuchu inteiro então aproveitando chuchu porque tem bastante líquido né o pretinho aqui no vídeo não dá para ver muito não mas ele é preto preto não parece que é um castanho escuro bem escuro sabe esse pequenininho aqui ó é um vermelhado será escuro uma cor preta assim um pouquinho escuro ele não é preto ou essas duas ele não e eu preto uma cor se ela é tipo ferro enferrujado sei lá não sei pra ver agora um pouquinho clara e olha a diferença né mas eu não sei se é macho ou fêmea aí vou pegar aqui eu ver qualquer macho que é fêmea né vou deixar só as fêmeas aqui é uma quantidade muito boa e se eu passo alguns se não passo também não posso ficar com muito né é que capim graças a deus por enquanto tá com fartura o problema quando começa a chover e eu não consegui pegar capim todos os dias eu gosto muito do capim mas eu dou ração também casca de legumes verduras e verduras gol disse aí né todo mundo sabe então é isso aí galera olha que bonitinha lá no cantinho lá atrás da aquele cinza empana caro toda riscadinha de um castanho né preto olha só que linda as cinzas estão aí cinza branca eu tô com a sua carinha você inspirou em cheirou em com o nariz e não pode ainda essa semente que fica né que tá análise deles né na conta comendo bem o tá ali e agora joguei um pouco de verde daqui a tempo que acaba o verde todo dia que vão comendo aí depois eu jogo mais um cunhado verde a noite jogo madrugada né então estão sempre se alimentando aí esse período aí todo beleza galera se inscreva no canal compartilhe com os amigos deixe no seu like aí para ajudar nosso canal crescer forte abraço a todos fiquem com deus fui